Música Olha pra ti, olha pra mim Agora diz me lá quem é palhaço aqui É você, o povo gosta daquilo que faço E dança, o povo gosta daquilo que faço E canta, deixa de falar e gatiça Eu sou melhor, vou te caganheça Eu não sou Tabasi, fala não Eu não sou DNI, fala não De todos os palhaços, você é o mais palhaço Por isso, suca daqui, chego rá Tabasi, fala não Eu não sou DNI, fala não De todos os palhaços, você é o mais palhaço Por isso, suca daqui, chego rá Amabone, Lamaleka, ueno Amsakasi, moleque, bundo Amabone, Lamale, kaweno Amsakasi, moleque, bundo Apunenya my navote Nye nya weno Apunenya my navote Nye nya weno Aloku doku Iya weno Aloku doku Eya weno Aloku doku Iya weno O que é isso? Música 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 Música